Olá, sou o professor Rafael Secketti. Sou formado em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Ciências da Saúde e Ciências Cardiovasculares pela Faculdade de Medicina dessa mesma universidade. A minha ideia aqui é apresentar-lhes os conceitos básicos do artigo científico. Parte 1. Foi uma formação muito pobre na minha graduação e que eu acho que é muito, muito, muito importante para quem lida com as Ciências da Saúde em geral e aqui talvez em especial aos futuros professores de Educação Física aos quais eu me dirijo em especial. Mas enfim, sejam bem-vindos. Que seja breve, vamos lá. Se me perguntasse, eu poderia sugerir esses dois livros, Epidemiologia Clínica e Alimentos Essenciais dos Fletcher e Delineando a Pesquisa Clínica. São dois livros essenciais, diria, para todo mundo que lida ou gostaria de lidar com a pesquisa científica. São excelentes começos e são livros para consulta para a vida inteira a respeito do assunto. Então, tem edições em português e brasileiras. Se nós viermos diretamente sobre artigo científico, e aqui eu digo artigos científicos originais, eles basicamente têm essas divisões e essa hierarquia de nível de evidência que nós podemos chamar da mais alta, que são as meta-análises, até as menos poderosas, como estudo de caso. Enfim, são estudos experimentais, esses três primeiros, meta-análise, ensaio clínico randomizado e o quase-experimento, que são estudos nos quais o pesquisador submete a amostra a um tratamento e a comparação com outro grupo que não foi submetido ao tratamento, estudos observacionais sem submissão de tratamento para os grupos. Quando eu tiver exemplos, isso vai ficar mais claro. Mas, enfim, então, em estudos observacionais, o pesquisador não impõe tratamento. Já em estudos experimentais, por exemplo, no ensaio clínico, o pesquisador, em geral, aloca os pacientes em cada tratamento. E aqui há o grupo que há o tratamento e o grupo que não há tratamento, o grupo controle. O grupo que é submetido a uma dieta rica em ferro e outro grupo que é submetido a uma dieta normal, por exemplo, e depois vamos ver o desfecho como, sei lá, nível de hemoglobina no sangue. Vamos lá, então. O que nós vamos ver primeiro são os estudos de corte. E os estudos de corte, há uma população a ser estudada e ela é dividida entre pessoas que foram expostas e pessoas que não foram expostas. A população tira um pedaço dela, faz uma corte, dividimos entre as pessoas que foram expostas e as pessoas que não foram expostas e elas são seguidas durante um tempo, quiçá seis meses, um ano, dez anos, vinte anos. E há cortes antigas como vinte anos, por exemplo, ou vinho, ou mais, como eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui são como calculada a incidência de uma doença ou de um desfecho. Estudos de corte não mostram apenas doença, depois vocês vão ver no exemplo, eles mostram outros desfechos também. E aqui numa tabela dois por nove, mas basicamente isso aqui são estudos de corte, então, só para ver que eles são muito mais complexos, eles são mais bem desenhados do que eu vou apresentar para vocês de uma forma bem rápida. Os estudos de corte, então, numa população nós pegamos uma amostra e nessa amostra há pessoas que foram expostas e há pessoas que não foram expostas. E nós dividimos essas pessoas em dois grupos diferentes. Depois de um segmento temporal, nós vamos medir quantas dessas pessoas aqui na parte de cima que foram expostas têm a doença ou o desfecho e não têm a doença ou não têm o desfecho. Já as pessoas que não foram expostas também no segmento igual ao segmento de cima, as pessoas que têm a doença e as pessoas que não têm a doença ou o desfecho. E aqui eu digo que a doença ou o desfecho, porque o desfecho aqui pode ser outro. O desfecho aqui pode ser densidade mineral óssea entre as pessoas que foram expostas a dietas ricas em cálcio mais suplementação de vitamina D e pessoas que não foram expostas a dietas ricas em cálcio mais suplementação com vitamina D. E dali a um tempo, quantas delas tiveram uma densidade mineral óssea alta, quantas das que foram expostas não tiveram, quantas das que não foram expostas a esse tipo de dieta tem mais suplementação vitamínica, tem uma densidade mineral alta e quantas não tem. Esse com doença e sem doença pode ser com desfecho ou sem desfecho também, que fica menos específico, mais geral e mais correto talvez. O que temos então? São pessoas expostas e pessoas não expostas de uma população que nós conhecemos e ali durante um segmento temporal, quantas dessas desenvolveram um desfecho ou uma doença. E ao final que nós temos uma incidência. Isto é um número ao longo de um tempo de quantas pessoas desenvolveram a doença, mesmo sem ser exposto ao agente ou ao fator que nós estamos procurando, e as pessoas que desenvolveram a doença. E esse agente, esse fator pode ser radiação, pode ser um veneno, pode ser uma medicação, pode ser exercício físico, pode ser uma dieta, pode ser qualquer coisa, as que as pessoas, um grupo de pessoas pode ser expostas ou não. Talvez aqui fique mais claro ou fique mais claro ainda. Nós temos então um grupo de pessoas que são parecidas ou são semelhantes, talvez vivam no mesmo lugar, têm mais ou menos a mesma idade ou o mesmo peso, se é que isso é importante na doença que nós queremos procurar. Então são pessoas semelhantes. E dessas metade das pessoas nós expomos, ou metade das pessoas nós sabemos que foram expostas a alguma coisa. Talvez aqui sejam salvavidas, que são expostas a muita radiação solar, e pessoas que trabalham em escritório, que não são expostas a muita radiação solar. E é o segmento de 10 anos, 15 anos, 6 meses. Nós vemos quantas das pessoas que não foram expostas a radiação solar desenvolveram câncer de pele, e quantas das pessoas que foram expostas ou muito expostas a radiação solar desenvolveram câncer de pele, que seriam essas pessoas aqui com azul e vermelho. E aí o que o estudo de corte faz? Ele mede então a chance, a chance de uma pessoa que foi mais exposta a radiação solar desenvolver, por exemplo, câncer de pele, que as pessoas que não foram expostas a tanta radiação solar. Vamos lá para os artigos então. E o que temos aqui, primeiramente então, é a força muscular em meninos adolescentes e morte prematura. O estudo de corte de um milhão de participantes. Vamos começar grande. Então, o objetivo aqui, no resumo do artigo, que nós temos direto o objetivo deles, que era explorar a extensão na qual a força muscular na adolescência está associada, e essa é uma palavra que nós vamos ver nos estudos de corte, é associação, é relação com todas as causas de morte, ou causa de morte por qualquer causa, e causa específica de mortalidade, antes dos 55 anos de idade. Então, foi um estudo de corte prospectivo, feito onde? Na Suécia, com quase um milhão e duzentas pessoas. No começo, lá, esses adolescentes tinham entre 16 e 19 anos, e eles foram seguidos durante 24 anos. Os exames, então, que foram feitos no começo, foi força de extensão de joelhos, força de pressão manual e flexão de cotovelos. E aí eles dividiram esses um milhão e duzentos mil jovens entre dez níveis diferentes de força. E o que eles encontraram foi que as pessoas com menor força muscular, eles se apresentavam mais alto risco ou chances maiores de morrer antes dos 55 anos, por exemplo, por suicídio e doenças cardiovasculares. Os meninos mais fracos, ou que tinham menores níveis de força entre os 16 e 19 anos, tinham chances maiores de morrer de suicídio e de causas cardiovasculares que os meninos que tinham níveis de força maiores. Isso aqui foi um estudo de 2000 apresentado, publicado em 2012, bem interessante, grande, e que ele mostra aqui, por exemplo, que a força muscular foi um fator de risco para morte, morte cardiovascular e morte por suicídio, maior que a pressão arterial sistólica que esses jovens apresentavam entre 16 e 19 anos. E que a força muscular estava associada lá 24 anos depois. Isso aqui é um estudo bem interessante a respeito da importância da força muscular, eles fazem essa discussão, enfim. Outro estudo, agora longitudinal, brasileiro, é a incidência, que, de novo, é o que vai aparecer no estudo de corte, é a incidência e duração da amamentação conforme o tipo de parto. Estudo longitudinal do Brasil. Esse aqui é o estudo do grupo do doutor, o professor, o doutor César Victor, que é um grupo grande que faz esses estudos epidemiológicos bem grandes na Universidade Federal de Pelotas, principalmente. O que eles fizeram aqui foi, desculpe, comparar a incidência da amamentação conforme o tipo de parto. Fácil, mole, parece. Então, foi um estudo de corte prospectivo de base populacional com 655 crianças, nascidas em 1993 e acompanhadas durante 3 meses. Outro estudo é de 24 anos. Esse estudo de corte, 3 meses. Então, é um estudo de corte bem menor que aqueles 24 anos. E o que eles fizeram aqui foi ver se a duração da amamentação era similar entre nascidos por parto normal e cesariana emergencial que entre os nascidos por cesariana eletiva. E o que eles viram é que nos primeiros 3 meses, as crianças que nasciam de parto normal e cesariana emergencial apresentavam chance de serem amamentados durante pelo menos esses 3 meses pelas mães maiores que as crianças que nasceram de cesariana eletiva. E é o que eles colocam aqui nas conclusões. Há estudos longitudinais grandes, de 24 anos, de 1 milhão de pessoas. E há estudos longitudinais também importantes, de 3 meses, com 655 pessoas de segmento. Os estudos de corte, também chamados de longitudinais, eles têm essa importância. Eles são estudos de associação, são estudos de risco, são estudos de chance bem importantes que sempre vão aparecer na literatura por aí. E agora, talvez, eu espero, que quem não conhecia os estudos de corte, estudos longitudinais, podem conhecê-los um pouco mais. Por hoje, dessa vez, era isso. E até a próxima. Tchau.